E aí David L.I.P, o mais brabo de SP Apresento pra tua tropa dos moleque de Sampa Os que bota na chapa e coloca pra respeitar Na lista de contato tem variedade de damas As que quer tá na minha cama, outra já passou pro lado Tem umas que é mocinha e só fica se for traficante As que se faz de quieta só vai se for miliante Outras rendem interesse de olho no coçante Louca pra tá no rasante, jogando a peça pro ar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, que a G dessa massa não é barata Só basta dois, ela entra na brisa, tá quente igual braça Louca pra me dar no cavalgada por cima da minha quadrada Só reza pra não disparar, se seu alvo eu alvejar Cano, 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 cavalgada por cima da minha quadrada Só reza pra não disparar, disparar Devagar, sensualize, me faz delirar Que gosta de envolvido e se ela não negar Brota na favela, quer sarrar na peça Acho que essa mina tá querendo pelo olhar dela Faz o que interessa, que puta perversa Caiu no conto do pescador, pense que a sereia é bela LP no som, o dom, cheio de lindo o dia inteiro Cidade na vão, no vão, viagem pro Rio de Janeiro Com tudo os mais bons, meu bom Esse é a de maloqueiro E na contramão da crise, o bonde faz dinheiro E na contramão da crise, o bonde faz dinheiro Olha, tu traga, tu prende, tu passa Que a G dessa massa não é barata Só basta dois, ela entra na brisa Tá quente igual braça louca Pra mim dano, cavalgada por cima da minha quadrada Só reza pra não disparar, se seu alvo eu alvejar Cano, cano, cavalgada por cima da minha quadrada Só reza pra não disparar, disparar Alô, daí o GLP